Bom dia gente, mais uma vez, aqui no caminho de Santiago, saindo dos melhores albergues que eu fiquei até agora, que é o... Estou gravando, desculpe-me. Ontem a gente acabou ficando mais do que uma vez, mais do que um dia. Então vamos ver se a gente consegue puxar um pouco mais aqui e recuperar o tempo perdido. Aqui não foi perdido, foi muito bom. Pronto, Will? Você também está pronta? Sim, mano. Pronto! Vamos fazer isso? Pronto! Boa Camino! Boa Camino! Bem gente, aqui está a fonte do vinho, que não tem mais vinho. Não tem mais vinho, não tem mais vinho. Não tem mais vinho? Não. Isso aqui inteiro estava coberto de gelo, hoje de manhã, ou... Hoje, na parte da madrugada. Impressionante! Boa Ano! É só para a barra de gelo. Não tem mais vinho. Bem, mano! Não sabe... Uh! 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 Maravilhoso! Chegamos em Los Arcos e acho que vamos continuar. Nós vamos descansar um pouco aqui, parar, descansar um pouquinho e continuar até a próxima cidade. O que é a próxima cidade que vamos para? São Sol. São Sol. Para compensar pelo tempo perdido que a gente ficou ontem lá. As pessoas no caminho aqui. Chegamos aqui e estamos naquela cidade que eu não lembro nada. É isso. Amanhã a caminhada até Logrânio vai ser em torno de 17, 18 km só. Não vamos andar mais do que isso. E... 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 E é, mais tarde depois que eu tomar um banho aqui, meio que dar uma limpada aqui, que eu tomar caca. É... Eu vou filmar um pouquinho aqui do albergue. Vou mostrar mais ou menos como é o albergue por dentro. Eu ainda não consegui fazer isso direito. Mas... Cada coisa é no seu tempo. Então por hoje é isso. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto